Então, aqui nós percebemos que a maioria deles estava começando a ficar conscientes, ou seja, é como se eles estivessem apagados naquele primeiro momento, mas o espírito deles estava desperto, consciente e acompanhando tudo aquilo que está acontecendo. Então, é importante nós notarmos, tem pessoas que acham, porque a literatura espírita, André, é muito vasta. Nós vamos pegar muitos dramas pessoais que são colocados nas obras e, de repente, nós vamos pegando esses exemplos e vamos imaginando que esses exemplos é quase que todos os casos são daquela maneira, e não é. Cada espírito reage de uma maneira, cada socorro age-se de maneira diferente. Então, aqui nós estamos vendo isso, que é importante nós entendermos, né. O André, há pouco, citava o nosso querido irmão Rui Marta, de Portugal, de Lisboa, que é um amigo pessoal nosso, e quando ele esteve com o Chico, né, e realmente isso é verdade. Nós desconhecemos totalmente o plano espiritual. Nós desconhecemos aquilo que acontece no mundo espiritual. Desses últimos médiums que nós tivemos na Terra, incluindo Chico Xavier, qual deles que verdadeiramente desfraudou o mundo espiritual para todos nós? Chico Xavier, e que teve a coragem de fazer isso, porque quando ele publicou o Nosso Lar, o próprio movimento espírita queria banir Chico Xavier da mediunidade. Queria que a federação não publicasse mais livros de Chico Xavier. Chamava Chico Xavier de impostor. Chamava Chico Xavier de um espírito que estava sobre o guante de Emmanuel, num processo obsessivo da Igreja Católica. Hoje todos realçam Chico Xavier, mas ainda há uma parte do movimento espírita que não aceita a obra de Chico Xavier, e em especial de André Luiz, dizendo tratar-se de ficção. Então tudo isso é muito sério, porque nós, em vez de buscarmos esse conhecimento, nós ainda preferimos ficar no comodismo da ociosidade, dizendo que isso não é verdade. Então nós precisamos desenvolver a nossa mente, buscar esses conhecimentos, tudo isso é muito importante. Música 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 Música